Boa tarde amigo, sabe dizer se tem algum restaurante aí pra frente? Tem, vocês são. Quantos quilômetros mais ou menos? Deve dar uns 8 a 10 km. Tá perto, obrigado. Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. É galera, vai dar pra vocês verem eu acho. Uma incrível paisagem aqui. Nossa, olha esse deslizamento que teve aqui. Também ficou só na pedra depois disso. Igual se foi feio aqui. Bom galera, continua aqui na minha saga rumo à cidade do Rio de Janeiro. E eu perguntei ali no... No par e siga ali pro rapaz se tinha um restaurante próximo. Ele falou que de 8 a 10 km vai ter um posto Ipiranga, vai ter uns restaurantes lá. Então vamos seguir viagem aqui. E ver se dá pra gente almoçar lá. Eu já tô com fome. Meu celular tá descarregando. Então eu preciso parar, dar uma carregadinha no celular, né? E faltam 7 minutos pras 14 horas. E olha a paisagem, ó. Só os curvão brabo. O tempo tá ficando feio. Começa não, hein? Portugalo. Deve ser um condomínio. Nossa, que da hora aqui, velho. E com cuidado aqui, né? Parece ter obras. Acho que não. Acho que é só aquele caminhão parado ali mesmo. É, galera. Já estamos... Sei lá quantas horas de estrada. Saí de casa quase 6 horas, né? Então acho que eu tô aí umas 8 horas já viajando. Já passamos Angra dos Reis. Tá dizendo que é 40 por hora aqui, velho? Aí você freia 40. Vem um carro a milhão, mano. Atrás dá mó medo. Não sei se isso aqui tá certo. Marcar 40 por hora. Caetés, Mangaratiba e Rio de Janeiro. Caetés tem esse lugar chamado de Minas. Caetés. Lá em Minas também tem uma cidade com esse nome, se não me engano. É até a região lá da Serra da Piedade. Angra Cantagalo. Tá escrito ali. Tô dizendo que é 40 por hora. Rapazinho. Eu vou passar 40. Ali, ó. Posto Ipiranga. Ah, estamos em Mangaratiba agora. Então, o rapaz falou que tinha uns restaurantes aqui, mano. Restaurante Petiscaria. É, só tem aquele restaurante ali atrás, tá ligado? Restaurante Bacalhau do Joaquim. Eu não como bacalhau. Não. 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 Caraca, que susto, velho. Ah, não vou parar ali pra almoçar ali, não. Passei, o cara já gritou ali. Morro cara de malandro. Sai fora, mano. Não sei se vocês ouviram. Queria um lugar assim, né? Estrada, um posto, tá ligado? Igual eu passei lá atrás. Porto Real Resort. Nem me deram. Tamanho dessa Dodge Ram, velho. Cê tá doido. Marzão. O embaçado desses restaurantes também aqui, que é tudo focado em peixe, mano. Eu não como peixe. Eu só vi lá, mano, peixaria, não sei o quê. Tinha lá um que era peixaria e petiscos. Que era arroz, feijão e bife. Apesar que esses, lógico, esses restaurantes sempre tem as opções, né? Pra quem não come peixe, porque isso não é pobo também, né? O outro era focado em bacalhau. Enfim, né, mano? Se viagem aqui... Assim, fome até agora, não morre mais não. O mar aqui já tá ficando mais escuro. Ou é a falta do sol, sei lá. Mais um pedágio. Pedágio free flow. Pedágio eletrônica a dois quilômetros. Galera, eu expliquei no vídeo passado. Esse pedágio aqui, se você tiver tag, ele cobra normal. Se você não tiver tag, avisando a galera de carro, tá? E pra quem não sabe, vê o vídeo... Eu comentei no vídeo passado. Que eu não sabia, mas foi implementado o pedágio aqui na 101. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu não sabia que já tava funcionando. E eles inventaram um pedágio que não tem cabine aqui, tá? Então, quando você passa aqui, ó... Nessa parte aqui, você tem que passar 60 por hora pra evitar tomar multa também, né? Passa 60 por hora. Aqui é o início do pedágio eletrônico, ó. Aí ali na frente é onde vai ser cobrado. Se você tiver a tag, já vai cobrar normal. Se você não tiver a tag, você tem que baixar o aplicativo aqui da CCR Rio SP. E você tem no máximo 15 dias pra pagar, pra não ser multado, tá? Tá escrito na placa aqui, ó. Pedágio eletrônico, sem tag, 15 dias pra pagar. E tem até o site ali, ó. CCR Rio SP.com.br. Ou pelo aplicativo. Voltamos ao túnel de Árgores. Olha que top, velho. Cê tá doido. Vai pra lá, ônibus. 150 quilômetros já de Rio de Janeiro. Quilômetro 446. Acessamos o rio pelo quilômetro 296. É, galera. Estamos chegando em Mangaratiba. A estrada aqui tá top demais, mano. Ó. Galera, mora lá do outro lado, mano. Caramba. Olha que estrada top. Show de bola. Nossa, tá muito barulho de vento, mano. Eu gravei o dia inteiro com essa viseira aberta. Se meu áudio tiver ficado ruim, eu vou ficar muito puto. Geralmente não fica, não. Eu tô andando nessa velocidade, mas... Que tá ventando pra caramba, tá? Não sei se é porque a gente tá atrás desse caminhão. Desses carros. Nossa, olha o sol que tá aqui. Praia do Saco e Serra do Piloto. Não precisa ser reminha, né? Nossa, tá ventando muito mesmo, hein? Espero que o iPhone não tenha errada previsão. Se o tempo virar... Começar a cair uma chuva, viu? Estamos indo no sentido Mangaratiba. Aqui é a Praia do Saco. Mangaratiba, princesinha da Costa Verde. Agora eu tô em dúvida se aqui é Mangaratiba também. Na verdade deve ser uma praia de Mangaratiba, né? 40 por hora. Olha que top. Caraca, um túnel. Por essa eu não esperava. Que top. Diferente de tudo que eu já vi. Podia aparecer uma placa dizendo... Quantos quilômetros estamos do Rio de Janeiro. Tem uns prédios ali, hein? No outro lance não arrisque. A bebida mata. Mangaratiba direita, Ibicui, Praia Brava. Tá ventando tanto que a gente tem que fechar a viseira aqui, velho. Parque Estadual Cuiambebê. Rapa de Mangaratiba. É, aqui já tá com o maior cara de Rio de Janeiro, velho. Do jeito ali na frente tem uma placa com as quilometragens. Bora ver. Preciso parar antes pra pesquisar um hotel, né, mano? Pra já ir direto. Na verdade eu queria almoçar, né? E pensar onde que eu vou me hospedar. Rio de Janeiro, 97 quilômetros. É possível que em 97 quilômetros não tenha um restaurante na beira da estrada, né? Onde será que estamos, hein? Conte sobre o Rio Muriqui. Não faço ideia, mas chegamos em algum bairro aqui, cidade, sei lá. Pocadas. Doce, então. Tem que ser comida. Aqui no RadarBot ele não fala, né, mano? Os parcos. Não fala o nome das ruas ainda, mas cidade ele não fala, infelizmente. Fala não, né? Não mostra. Nossa, tá feio aqui, hein? O tempo. Mirante a 200 metros, tem restaurante lá, pastel caseiro, mirante a 100 metros, mirante... Oxi, mirante tava 100, agora já tá 600. Ah tá, a entrada é aqui. Mas tá fechado. Pastel caseiro. Água açaí. Posto e restaurante a 500 metros. Bora dar uma olhada nesse aí. Pocada, cuspuz, bolo de aipim. Faz, confesso que se fosse, já tivesse almoçado, eu iria nesse bolo fácil, viu? Chueira. Ah, mano, lanches. Restaurante também, eu acho que eu vou almoçar aqui, mano. Vou comer alguma coisa pra enganar a fome também, porque a gente já tá perto do rio, né, mano? Vamos ver o que que tem. Vamos manobrar a moto. Eu pego uma cadeira aqui, já fico do lado do robôzão. Gostei desse restaurante aqui, ó. Meio da selva. Já volto com vocês, galera. Eu vou nem tirar essa câmera daí, mano. Deixa ela quietinha aí. Ninguém vai perceber, não. Depois eu dou um grito lá de dentro. Vou sentar aqui, ó. É, galera. O robôzão tá aí. Ih, vai ser um croissant. E outro monster. Não tem almoço. Apesar de dizer que vende, não tem. Bom, galera. Saindo aqui do restaurante. Fiquei bastante tempo aqui. Nem faço ideia de quanto tempo. Acho que mais de uma hora, hein, mano. Tava deixando o celular carregar um pouco. E tava vendo os hotéis. Tava muito em dúvida onde ficar. Eu tava pensando em ficar ou na Barra da Tijuca. Ou em Niterói, né. Na Barra da Tijuca, porque eu já conheço lá. Sei que é um lugar bacana. E Niterói, porque... O roteiro que eu vou fazer lá, eles indicam começar de Niterói. Só que pensando, assim, no meu lado turístico, né. Eu escolhi um hotel lá em Ipanema, né. Até mesmo porque os preços tá muito parecidos. Praticamente igual. E eu consigo ali caminhar pela Praia de Copacabana, né. Dar um rolezinho à noite ali, sei lá. Ou pela Praia de Ipanema. Só que é o seguinte. Eu não tô conseguindo abrir o aplicativo do banco. Pra gerar o cartão virtual. E meu cartão não deixa fazer compra virtual. Tem que ser pelo aplicativo. E não tá abrindo, velho. Então eu vou seguir aqui. Quando tiver mais próximo do Rio de Janeiro. Parar em algum posto aí. Ver se consigo fazer a reserva desse hotel aí. Tá R$618,00. Duas diárias. É bem carinho o Rio de Janeiro, viu. Pra você ficar no... Assim. O preço que eu consegui, assim. Como é que eu posso dizer? Igual na barra ali. É... Pra ficar num lugar bom, tá ligado? Mas não vai ter café da manhã. Que eu acho que é tipo um... Um apartamentozinho que eu tô pegando. Mas não tem problema. É... Não ter café. Eu me viro. Olha esse túnel aí, ó. Aí eu coloquei aqui no GPS aqui. O endereço do hotel tá dando uma hora e vinte e dois. Vamos chegar lá dez pra cinco. E a 101, pelo que eu vi no mapa aqui, ela vai virar Avenida Brasil. Olha a paisagem aqui, top. E eu parei pra almoçar e não consegui almoçar. Só tinha lanche, velho. Falei, bom, vou aproveitar a tomada aqui, meu. E vou... Vou comer um lanche mesmo. À noite eu como comida. Então é isso, galera. Segui aqui por mais 94 quilômetros. Mais pra frente eu tento ver se eu consigo abrir o aplicativo do banco. Se fosse o meu cartão do Bradesco dava certo. Mas ele tá estourado. Outro pedágio eletrônico. Motos isentos. E olha as cachoeiras, velho. Caraca. Choeirona bonita aqui. Lá em cima tem outro, ó. Que top. Limite município, Zitaguaí e Mangaratiba. Olha aí o pedágio mais uma vez. Esse é 80 por hora. Bom, galera. Essa parte aqui da 101 da Rio Santos é duplicada, ó. E a velocidade é 100 quilômetros por hora. Então vamos chegar no Rio bem mais rápido aí. Estamos em Itaguaí. Quando o sinal do celular estiver full aqui, aí eu achar um posto eu paro pra ver se consigo reservar o hotel. Valeu. Valeu. É, galera. Confesso que agora que eu tô chegando no Rio, eu tô ficando com um pouco de receio, tá ligado? Mas é cria de São Paulo, mas vai desenrolar no Rio. Vamos pra cima, né? Mas é uma sensação diferente, velho. Porque apesar de quando eu tô sempre chegando em São Paulo eu fico com um pouco de receio e tal, mas eu conheço, né, mano. Eu já ando ligeiro e tal. Aqui no Rio é minha primeira experiência de moto, né? Às vezes que eu vim foi de carro. De carro eu achei de boaça, tá ligado? Ó a gente entrando no sol, ó. Ó lá. Temco feio lá pra trás. Ó como é que tá o Rio. Cê tá doido. Bora, robôzão. Quilômetro 398, ó. Praticamente aí 200 quilômetros rodado aí na 101. Não me deixe fora da sua agenda no fim de semana. É, galera. Só os modão aqui no meu ouvido. Com peso na consciência já das coisas que eu comi hoje. Principalmente que eu comi no final de semana. Acho que eu vou chegar lá no Rio, lá. Eu vou pra praia dar uma corrida, mano. Vou no mínimo uma caminhada, né? Corrida eu não garanto. Olha essa cena inusitada. Na rodovia, BR-101. O cara sem capacete, velho. É Rio de Janeiro, pai. Mano, e tá um solzão aqui, hein? Estamos aqui acessando agora a venda Brasil, hein? Quem diria. Caraca. Mesmo aqui na avenida ainda é 100 por hora. Ah, é verdade. O Rio de Janeiro, as avenidas aqui, galera, é 80, 100, 90. É da hora de andar aqui, velho. Agora é 90, ó. Ainda falta 64 quilômetros. É, galera. Já faz tempo que eu tô aqui na avenida Brasil. É praticamente uma... Uma rodovia aqui, uma marginal, sei lá. E, cara... Nunca imaginei que ela fosse assim. Nossa, já perdi as contas de quanto tempo e quantos quilômetros eu tô aqui. Provavelmente ela vai jogar a gente lá dentro do rio, né? Aí sim vai virar uma avenida de verdade. Muito movimentada. É a mesma cara a avenida inteira. E ainda faltam 37 quilômetros até o hotel. Mas eu ainda não parei pra reservar ele. Porque é urubu, hein? Nossa, essa carreta. Agora mudou de cara aqui, ó. Ficou mais apertado aqui. Acho que é o corredor de ônibus aqui. Não sei quantos quilômetros é aqui agora. Se ainda é 90, que agora ficou mais apertado, né? É, galera. Pelo que eu entendi, já estamos no Rio de Janeiro aqui na linha amarela. Vou permanecer aqui por mais 10 quilômetros. E aí Tchau